Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Mel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de fisiologia veterinária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E a nossa aula de hoje é sobre fisiologia na reprodução do macho. O aparelho reprodutor do macho, ou todo o trato reprodutor, toda essa parte anatômica, também chamada de trato genital, é muito importante porque possui duas funções primordiais. A primeira função é a produção hormonal, principalmente essa questão do efeito macho que vem dessa produção de testosterona, então é o hormônio masculino que vai dar todo esse aspecto de masculinidade, de efeito macho, de libido, de aumento de massa muscular, enfim. Para a fisiologia do indivíduo macho, lembrando que também tem testosterona basal, nos níveis basais produzidos pela adrenal nos indivíduos fêmeas, nas espécies animais fêmeas, mas também, além dessa produção hormonal, existe também a produção de gametas, ou seja, a produção dos espermatozoides, que aí é a função reprodutiva. Também está relacionada à produção hormonal, que é uma produção endrócina, ela também está relacionada com essa questão da função reprodutiva, juntamente com os espermatozoides, porque para o macho ser um bom reprodutor, para que ele consiga efetuar a sua função reprodutiva, ele precisa também estar fisiologicamente bem, tanto na sua produção hormonal, que é a produção de testosterona, quanto também a sua produção de gametas, que são os espermatozoides, os gametas masculinos. Então, como funções, que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai entender sobre essa questão da produção hormonal e a produção de gametas, que são os espermatozoides. E então, pessoal, os componentes desse aparelho reprodutor do macho, ele é composto por testículo e escroto, pelo epidídimo, pelo cordão espermático, que é composto por vasos, nervos, ligamentos, do deferente, o músculo cremaster, pelas glândulas acessórias, ampulares, vesiculares, próstata e bulburotrais, o pênis e o prepússio. Então, ao decorrer da nossa aula, a gente vai entendendo, né, por esses componentes anatômicos, as suas funcionalidades e a sua importância para a reprodução do macho. Uma etapa muito importante é a descida dos testículos, pessoal, que ocorre quando a migração da gona da masculina do testículo, ela sai do abdômen e vai para o escroto. E aí, ela vai pelo gubernáculo testes, que guia a descida testicular pela passagem pelo anel inguinal profundo e superficial. Então, aqui está a imagem do gubernáculo testes, certo? É esse local onde está pontilhados ali, é o local onde ele vai passar, tá certo, pessoal? Então, esse gubernáculo testes nada mais é que uma estrutura mesenquimal, é um cordão fibromuscular, que ele assume inicialmente um formato de prega ou fita, e ele se estende desde o testículo junto ao mesonéfo, tá certo? Atravessando os anéis inguinais na formação e indo até a região inguinal. Então, é esse local ali, é importante que passa, porque se não passar corretamente, se não tiver essa descida dos testículos corretamente, o animal, ele vai ficar com uma doença chamada criptorquidismo. Vamos falar daqui a pouco dela. E aí, para a gente saber se o animal é criptorquídico mesmo ou não, isso vai precisar de exame, a gente vai ver também a questão pelo tempo, porque tem diferenças no tempo da descida dos testículos, né? De acordo com a espécie, então, quando a gente vê nos ruminantes, como bovinos e ovinos, é metade da vida fetal, então, em média, em 3,5 a 4 meses de gestação, certo, pessoal? Nos bovinos maiores, né? Bovinos e bubalinos, já nos pequenos ruminantes, como carneiro, é em média de 80 dias de gestação. Nos suínos, demora em média 90 dias de gestação. Então, isso já no último quarto da vida fetal do suíno, né? E tem outros animais, como o garanhão, né? Que o... vai descer o... o testículo dele, ele vai descer, em média, lá pelo nono a 11 meses de gestação. Então, pouco antes dele nascer. Agora, cães e gatos, eles podem também ter um tempo ali de 2 a 5 dias após o nascimento para ter essa descida completa. Se ele já não nascer, tem animais que são mais precoces e tudo, né? Mas ele ainda vai ter, nesses primeiros dias, essa descida completa. Então, todas as espécies, a gente vai ter que observar. Após o nascimento, se o animal tem, lá no seu escroto, os 2 testículos, né? Lembrar que o testículo, ele é... é um órgão duplo, né? Então, as gônadas, elas são duplas e ele tem que ter esses 2 testículos na cavidade. Se ele não tiver, aí a gente tem que examinar pra saber se ele não é criptorquídeo. Os testículos, eles são também conhecidos como as gônadas masculinas, estando localizados dentro da bolsa escrotal, ou escroto, e fora da cavidade abdominal, sendo protegido da temperatura do corpo, que pode prejudicar as funções espermáticas normais. Então, logo mais à frente, a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo de termorregulação que ocorre nos testículos para essa proteção da produção espermática. Enfim, então os testículos, pessoal, ele tem como funções primordiais duas funções. É um órgão de dupla função, né? É um órgão endócrino, mas também é um órgão reprodutivo, porque ele tem a produção hormonal, né? A produção de testosterona, que é o hormônio responsável pelas características masculinas, pela libido, o ganho de massa muscular e outras características relacionadas ao macho, tá? E ele é produzido nas células intersticiais dos subseminíferos, que estão localizados no parênguia testicular. E a função gametogênica, pessoal, ou seja, a produção de espermatozoides, que são os gametas masculinos, são necessários para a fecundação do óvulo da fêmea e, consequentemente, a procliação. Então é por meio dos espermatozoides que vão também as informações genéticas do pai para os filhos. Então, por isso que é muito importante a gente lembrar que alguns reprodutores animais, eles podem passar para os filhos uma herança genética que não é compatível com o fisiológico. E com isso pode ocorrer doenças hereditárias, como a hernia umbilical, que ocorre em bovinos, por exemplo. Além disso, pessoal, a gente tem que lembrar que as características de produção, aptidão, comportamento, enfim, desenvolvimento do animal, também são passadas geneticamente. E tudo isso precisa ser conhecido, pensado e planejado para que ocorra o que conhecemos como melhoramento genético. Mas, além disso, a gente também tem que lembrar que não são só as características do macho que são a influência para a melhora do melhoramento genético. Também precisamos lembrar das características da fêmea. Mas isso é assunto de outra aula. Então, dando continuidade à fisiologia do macho, porque se ele estiver com os testículos dentro da cavidade abdominal e não na bolsa escrotal, não no escroto, é chamado da doença de criptorquidismo, ou animal criptorquida. Então, o criptorquidismo nada mais é que a não migração do testículo para a bolsa escrotal. Ou seja, como a gente vê aqui na imagem, pessoal, um testículo vai estar lá na bolsa escrotal, mas o outro não desceu, ele não migrou pelo governáculo testes, ele não foi o que ocorre esse processo fisiologicamente de descida do testículo e ele ficou na cavidade abdominal. E qual é o problema disso? O problema é que quando o testículo fica dentro da cavidade abdominal, não vai ocorrer a termorregulação testicular. Ou seja, devido às características anatômicas dos testículos e do escroto, o fisiológico vai permitir a regulação da temperatura testicular, quando ele está normal. Então, porque tem receptores, tem termorreceptores de pele escrotal, que ele vai saber, de acordo com a diferença do ambiente, se ele precisa aumentar a temperatura para proteger o testículo, ou ele precisa diminuir essa temperatura. Tem grândulas sub-dorifas na pele do escroto, que também vai fazer essa refrigeração. O músculo cremato e a túnica d'artos vão ser estimulados por esses receptores da pele. Então, ele vai fazer ou o puxamento para mais perto da cavidade abdominal, e a túnica d'artos também, ela vai fazer o puxamento, ela vai ajudar a tracionar o testículo para mais próximo da cavidade abdominal e fazer com que fique mais aquecido, né, se ele precisar. O plexo no piniforme também é o local onde vai estar passando os vasos aí, tanto veias e artérias, para ajudar nessa termorregulação. Então, a gente tem que observar, né, que ele tem que estar ali direitinho, na bolsa escrotal, no escroto, os dois testículos, porque se ele não estiver ali, como é que vai ocorrer essa termorregulação que é feita pela bolsa escrotal, que é feita com todas as estruturas relacionadas ao escroto, a musculatura ali, as túnicas, né, como a gente já falou aqui, o músculo cremaster, ele é também conhecido como puxa-saco, porque ele puxa o escroto, né, para próximo da cavidade, mas ele também relaxa e coloca para longe da cavidade quando precisa de diminuir a temperatura, quando está mais quente, tá certo? Então, para um funcionamento eficiente, né, para fisiológico, é importante que os testículos, eles estejam mantidos a uma temperatura mais baixa que a do corpo, senão ele não vai conseguir fazer a sua reprodução, ele não vai conseguir manter a gametogênese corretamente, nem a produção de testosterona também. E então, pessoal, sabendo de tudo isso da termorregulação, aqui temos umas imagens anatômicas mostrando como é vascularizado o testículo, né, toda a sua região envoltória também. Então, aqui nós vemos como azul as veias e em vermelho as artérias. E aí, como é que ocorre, né, além dessa questão do tracionamento pelo músculo cremaster, túnica d'artos, para próximo da cavidade abdominal, para aquecimento dessa região testicular, bem como também o afastamento para o maior refrigeramento, né, resfriamento, enfim, para a diminuição dessa temperatura. Além disso, né, com esse emaranhado de vasos, que a gente chama também de plexo pampiniforme, aqui no cordão espermático, aonde está passando ali os vasos, né, as veias, levando o sangue venoso, que é o sangue desoxigenado, é um sangue mais frio, né, um sangue com a temperatura menor, e o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, é um sangue mais quente. Então, por mecanismo contracorrente, vai ocorrer essa troca de calor, tá, entre o sangue venoso e resfriado, que ele vai estar subindo, porque ele já está todo desoxigenado, ele tem que voltar para ser oxigenado, né, tem que voltar até lá no coração, lembra que a gente já falou em fisiologia estema cardiovascular, né, então o sangue venoso e resfriado, ele está voltando, ele vai subindo, e aí o sangue arterial, que está na temperatura do corpo, está mais quente, ele está descendo. Aí, por esse mecanismo de contracorrente, um vai passando pelo outro, e ele vai adequando, vai chegando numa normotermia, numa temperatura que fique fisiológica, para não causar prejuízos ao parêntoma testicular, e não ter nenhum prejuízo a gametogênese, ou seja, a produção dos espermatozoides. Então, isso aqui é muito importante, quando tem-se alguns problemas na cavidade testicular, né, na cavidade testicular, não, desculpa, na cavidade escrotal, na bolsa escrotal, no escroto, quando tem, por exemplo, algumas inflamações no escroto, quando tem varicocele também, quando tem edema, quando tem excesso de líquido, enfim, algum processo inflamatório, infeccioso, alguma hidrocele, enfim, o que tiver ocorrendo ali de alterado, isso também vai alterar na vascularização desse órgão, né, e isso pode também alterar a questão da manutenção da temperatura e as suas funções normais. Então, é muito importante que a gente saiba o que está ocorrendo, que se o animal tiver um trauma, alguma coisa, tudo isso vai ser danificado, tudo isso vai causar problemas, causando problemas locais, anatômicos, também vai causar problemas funcionais. E falando das funções do testículo, né, a gente vai falar aqui também da espermatogênese, que nada mais é do que a produção de espermatozoides nos túbulos seminíferos dos testículos, ou seja, a produção das células reprodutivas do macho. A espermatogênese, pessoal, ela é um processo em que células primordiais diploides, né, chamadas de espermatogônias, vão se dividir por mitose para manter seus números, e depois por meiose, para se tornarem haploides e amadurecerem até se tornarem aptas à fecundação. Então, a espermatogênese é um processo, né, ele é se dividido em duas fases, espermatocitogênese, que consiste em uma série de divisões mitóticas e meióticas, pelas quais as espermatogônias originam as espermátides, e a espermiogênese, que é o processo de amadurecimento das espermátides, sem divisão, para gerar o espermatozoide. Nesse esqueminha, nós conseguimos ver resumidamente como ocorre esse processo de espermatogênese, né, então, é a sequência desses eventos, que a partir de uma célula germinativa percussora, uma espermatogônia, né, uma célula germinativa diploide 2N, tá, O que ela vai fazer? Ela vai, por uma mitose, ela se transforma e continua em espermatogônia, então, essa espermatogônia, até ela começar a se dividir em espermatócito primário, então, por meio da meiose 1, tá, depois que ela é espermatócito primário, ela vai virar espermatócito secundário, e depois da meiose 2, ela já vai se transformar em espermátides, e as espermátides se transformam posteriormente no período de diferenciação em espermatozoide. Então, resumindo, é esse processo que vai ocorrer ali no parêntimo testicular, nos tubos seminíferos, que vai tendo essas diferenciações celulares de uma célula percussora germinativa, né, que é a espermatogônia, por meio de mitose, depois duas meioses, essas células vão vir, então, se transformar no espermatozoide. Pessoal, e se eu perguntar pra vocês, a partir de que época que esse processo todo vai ocorrer, vocês vão saber, porque a fisiologia da reprodução do macho dos animais, também, é semelhante à fisiologia da reprodução do homem, né, então, quando é que ocorre a produção das células, das células germinativas dos espermatozoides, quando ocorre a produção de testosterona, quando é que se tem essa função testicular? É na puberdade, pessoal, que a puberdade é aquela fase, o período que vão ocorrer as mudanças biológicas e fisiológicas no corpo do animal, né, vai ter esse desenvolvimento sexual, vai ter o aumento das características sexuais, das características do corpo do animal, enfim, tanto no macho quanto na fêmea, né, então, é nesse período que vai ter esse desenvolvimento, né, naquela fase de transição da infância, né, do animal jovem para o animal, é, indo para a fase de, saindo da, como se fosse a semelhança com o humano, né, saindo da infância, indo para a adolescência, na fase jovem para depois adulto, então, nessa fase, né, que a gente vai observar, que vai começar a ocorrer, porque as espermatogônes, as células percussoras, né, dos espermatozoides, por todo aquele processo que a gente já viu anteriormente, elas permanecem quescientes, ou seja, elas permanecem quietas, tranquilas lá, quietinhas, enquanto não ocorre a puberdade, depois da puberdade, por estímulos hormonais, estímulo de quem? Estímulo da testosterona, aqui no macho, né, vão começar a se dividir para formar outros tipos celulares de linhagens espermatogênicas, ou seja, é a partir de quando começou a puberdade, com influência também hormonal da testosterona, que aí vai ter todos esses processos até a formação dos espermatozoides. Pessoal, e também nos túbulos seminíferos, além da produção dos espermatozoides, terão células denominadas como células intersticiais, ou de leite, então intersticiais significa que são as células que estão entre os túbulos seminíferos ali, como a gente vê nessa primeira imagem aqui, são essas células aqui, tá certo? E elas são as responsáveis pela influência do LH, do hormônio luteinizante, e também pela influência, pelo controle do eixo hipotalâmico, porfisário gonadal, como a gente viu no sistema endócrino, a gente observa aqui que vai ter a produção da testosterona, então, principalmente a testosterona, outros hormônios andrógenos são produzidos aqui nessa região testicular, mas principalmente a testosterona, e essa testosterona é responsável pelas características do mágico, como já falei, e também influencia na produção dos espermatozoides, espermatogênicos, tá certo, pessoal? Então, as células de leite, né, as células intestinciais vão estar aqui, produzindo a testosterona, influenciada pelo LH, pelo hormônio luteinizante, né, vindo do eixo hipotalâmico, porfisário, mas também, em associação, vai estar junto aqui, com a questão, as células de sertólio, né, ou células de sustentação, que são as células que vão dar a nutrição, vão alimentar, vão fortalecer essa região aqui, para assegurar que esses espermatozoides que estão aqui, estão em formação, eles conseguem se desenvolver corretamente, né, então, naquela parte que eu falei, naquele esquema, nos processos originários, desde a espermatogônia até o desenvolvimento do espermatozoide, as células de células vão estar aqui, por influência do FSH, do hormônio folículo estimulante, também do eixo hipotalâmico, e o hipofisário, o gonadal, vai estar aqui, ajudando, circundando essas células primárias, né, desde espermatogônia, espermáticos, espermatócitos, até ele chegar a ser um espermatozoide, né, então, é muito importante que você veja, as células de sertólio, elas estão aqui sustentando, são as células maiores, elas ficam mais com as suas bases voltadas na periferia dos tubos seminíferos, tá certo, pessoal? Já, as células de leite, elas vão estar junto aqui, fazendo essa produção testosterona para manter todo esse parênquima em funcionalidade, né, manter as características também gametogênicas, né, e a gente observa também que as células de sertólio, elas também vão ajudar formando a barreira hemato-testicular, então, para proteger contra possíveis invasores, ali, né, fazendo uma proteção, uma questão de imunidade também nessa região. Então, são muito importantes, lembrem dessas células, células interstitiais, ou células de leite, e a célula de sertório, que é também conhecida como células de sustentação. Então, vamos falar agora sobre a espermiogênese, que é o processo pelo qual uma espermátide vai passar até ser diferenciada em espermatozoide. Então, resumidamente, o que vai ocorrer? Vai ser a formação do acrosoma, a condensação e alongamento do núcleo, formação do flagelo e a perda da gota citoplasmática, dividindo-se em quatro fases distintas, sendo a primeira chamada de fase de Golgi, que é quando o aparelho de Golgi vai produzir o acrosoma, que vai migrar para uma das extremidades do núcleo, e os centríolos migram para a outra extremidade do núcleo e formam a peça intermediária, ou axonema. Tá ok? Então, entre essa fase de Golgi e a fase acrosômica, tem a fase do capuchão, que é onde a acrosoma vai se formar com o capacete sobre o núcleo, e o aparelho de Golgi vai deslocar do núcleo e a formação do flagelo primitivo. Então, já vem para a fase acrosômica, como a gente observa aqui na imagem, o acrosoma vai continuar espalhando-se sobre o núcleo no formato de manchete, e vem as fases de maturação, tanto a fase de maturação inicial, quanto a fase de maturação intermediária. E nessas fases, a manchete vai migrar ao longo da cauda, e a maior parte vai desaparecer, enquanto a mitocôndria também migra, e liga-se ao flagelo, e tem a formação da vainha fibrosa e das fibras densas. Então, aí a gente vai ver a transformação da espermátide em espermatozoide. Falando um pouco da morfofisiologia espermática, nessa imagem a gente observa que na cabeça tem aqui o núcleo achatado de forma oval contendo a cromatina condensada, ou seja, o DNA, e juntamente o acrosomo, que é essa fina cobertura com uma dupla camada que vai envolver o núcleo. Então, contém enzimas como agrosina e aluronidase e outras ímãs hidrolíticas que vão ajudar na penetração do espermatozoide. Vão ajudar, então, no processo inicial de fecundação. A cauda, pessoal, ela é composta de colo, peças intermediárias, principal e terminal. E como a gente vê aqui, nessa imagem está espanhol, o coelo, e a pieza principal e a pieza final. Ok? Então, a peça intermediária possui mitocôndrias que vão gerar energia para a atividade espermática. Então, ela vai ajudar nessa movimentação de todo o resto da cauda também, da atividade do espermatozoide. E é importante falarmos de um achado que é a gota citoplasmática, que ela é composta de resíduos citoplasmáticos, sendo um sinal de maturidade em algumas espécies. Então, quando a gente observa essa gota citoplasmática em algumas causas de espermatozoides, isso está mostrando que ele ainda não está totalmente maduro, não está fértil totalmente para a reprodução, para a fecundação. Então, terminando o processo da espermatogênese, como a gente falou da espermiogênese, aqui temos a espermiação, que é a liberação dos espermatozoides para dentro do lúmen seminífero, com liberação da gota citoplasmática. Então, é a fase final, quando eles vão ficar ali no tempo, já esperando para amadurecer, para estarem aptos para a fecundação. Todo o processo de espermatogênese, nas diversas espécies de animais domésticos, inclusive o homem também, é dividido em estágios e tem alguns dias para ocorrer todo esse processo de duração da espermatogênese. Então, a gente vê aqui nos bovinos, cães, gatos, equinos, ovinos, suínos, média de 8 estágios, então a gente vê bovinos aqui 61 dias, cão e gato 62 dias, a duração de espermatogênese, os equinos 55 dias, suínos 47, suínos 39. Já nos homens, são 6 estágios e a duração em média é de 72 dias. E existem fatores que interferem na espermatogênese, como fatores hormonais, ou seja, se o animal não está com a sua questão hormonal, produção testicular de testosterona, enfim, se ele não tem uma boa produção hormonal, ele não vai conseguir ter essa espermatogênese sendo realizada corretamente, então influenciamos quando a gente viu aqui a questão da testosterona para ajudar na produção de espermatozoides, né? A temperatura também vai influenciar, lembra como a gente falou, então tem que estar em uma temperatura abaixo da temperatura corporal, por isso que o testículo ele fica fora da cavidade, porque senão pode atrapalhar nesse processo de espermatogênese, não vai ter essa maturação, essa diferenciação correta, os espermatozoides não vão ficar viáveis, se for em altas temperaturas. deficiências nutricionais também vão influenciar bastante na espermatogênese, tendo em vista que animais subnutridos não vão conseguir ter uma boa condição de esteroides, de colesterol, que são a base dos hormônios esteroides, da testosterona, então uma coisa relacionada a outra, deficiência nutricional, fatores hormonais, enfim, o animal não vai estar nutrido suficiente para ter essa produção correta de espermatozoides, não só na questão dos esteroides, mas nutrientes como vitaminas, proteína, aminoácidos, enfim, carboidratos, tudo é necessário para que o metabolismo ocorra direitinho, que ocorra fisiologicamente. E a ação de agentes físicos como a radiação, trauma, então se o animal tem alguma lesão ali no testículo, algum trauma, alguma pancada, enfim, se ele for acometido com algumas drogas que também, se ele passa por algum tratamento, tem drogas que vão influenciar nas espermatogênese, fatores biológicos como toxinas, então o animal passar por algum processo de intoxicação, enfim, existem várias causas que podem interferir nas espermatogênese, então lembre que a gente tem que avaliar o animal como um todo para saber se não está tendo nenhuma intercorrência dessa quando a gente for fazer uma avaliação da sua função reprodutiva. E o epidídimo, pessoal, essa estrutura que está aqui juntamente com o testículo, ele é composto pela cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo, tá, e a cauda do epidídimo, e por que é importante a gente saber dessas estruturas? Vamos lembrar da questão da importância da anatomia com a fisiologia, então a gente vai saber da sua função relacionada com essas estruturas que compõem o epidídimo. Então vamos para as funções do epidídimo, então sabendo que depois da espermiação saiu ali nos túbulos seminíferos o espermatozoide, ele ainda tem que completar um ciclo aí no epidídimo, ele vai para a cabeça do epidídimo, depois para o corpo, e vai ficar armazenado, completando, amadurecendo a mais, terminando a sua maturação espermática ali na cauda do epidídimo, então a maturação espermática é uma das principais funções do epidídimo, onde os espermatozoides vão adquirir a capacidade potencial de fertilizar os ovos, então onde ele vai estar capacitado, onde ele vai estar fértil, tá certo pessoal? Então vai ocorrer aqui a modificação nas organelas espermáticas, a perda da gota citoplasmática totalmente, o início do movimento retilíneo, tá certo? Então 70% dos espermatozoides vão ficar armazenados na cauda do epidídimo, então é onde fica ali armazenada a maior parte desses espermatozoides, para quando for necessário, quando o animal tiver relação, quando o animal for acasalar, tá certo? Quando ele precisar, sair aí da cauda do epidídimo e ir por ducto deferente, até chegar em todo o trajeto da uretra, depois do uretra peniana, tá certo? para sair e chegar a depósito no trato genital feminino e ocorrer a fecundação juntamente com o óvulo, tá certo pessoal? Então essa outra função também, o transporte espermático saindo ali, né, dos tubos feministas, passando por todo o epidídimo, indo para o duplo deferente, a produção do fluido epididimário que é importante, essa produção para nutrição, para também ajudar na motilidade desses espermatozoides, né, e também a absorção do fluido testicular, então o epidídimo ele também trabalha ali mantendo a homeostase desse ambiente testicular. Então, após a cauda do epidídimo, nós temos uma estrutura que é chamada de ducto deferente ou também canal deferente, tá certo pessoal? É um tubo muscular que vai ligar a cauda do epidídimo à parte pélvica da uretra, então ele vai fazer esse transporte desse espermatozoide, como eu acabei de falar no slide anterior, vai fazer esse transporte no momento da ejaculação, quando o animal precisar para a sua reprodução, tá certo? Existem também, na maioria dos animais, ampola do ducto deferente ou canal deferente, exceto nos suínos. O cordão espermático também é uma estrutura muito importante no trato reprodutor masculino, que ele vai estar composto pelos vasos, tanto veias quanto artérias, os nervos, os ligamentos, o ducto deferente, o músculo cremato, que vai fazer aquela parte do tracionamento ou também da afastamento do testículo, então é muito importante que esse truco do cordão espermático tenha a função de envolver todas essas partes que estão irrigando, que estão enervando, que estão fazendo esse controle da musculatura testicular, tanto para a sua termorregulação, quanto também para a sua irrigação, enervação, enfim, é muito importante também a gente saber o que está envolvido aqui no cordão espermático. E no trato reprodutivo masculino existem as glândulas acessórias, tá certo pessoal? Como eu já acabei de falar, ampola do ducto deferente ou do canal deferente, tá? Então como eu disse aqui, a presença ou ausência dessas glândulas vão variar conforme a espécie, a gente vai ver mais à frente qual a espécie que tem e que não tem, tá? A vesícula seminal, que antigamente chamava de glândulas vesiculares, a próstata e a glândula búlbura etral. Então essas são glândulas que são testosterona dependentes, então depende da influência hormonal, da quantidade de testosterona que o animal tem, tá certo? Então também o período que ele esteja, se ele está em reprodução ou não, para elas estarem até hipertrofiadas em algum tempo, se tiverem algum problema também isso pode ter interferência, né? Por isso que a gente até, alguns animais em cães, por exemplo, com avançar da idade, eles podem ter um problema na próstata, então é interessante até nesses animais que se eles não forem para reprodução, serem indicados à castração, as glândulas búlbura etrales elas produzem um gel que é importante para ajudar na lubrificação, extremidade do pêndice, revestimento da uretra, então esse é um gel que ele é uma substância mais acalina que vai proteger o espermatozoide, tá? É um muco que ele acaba lubrificando todo esse trajeto do caminho espermatozoide e diminui a quantidade de espermatozoides danificados durante a ejaculação, então ele melhora, com isso melhora a performance, melhora a efetividade reprodutiva, tá certo? E todas essas glândulas juntas, elas vão fazer a produção do plasma seminal, e aí eu pergunto para vocês pessoal, o que é plasma seminal e o que é sêmen? Tem diferença? É a mesma coisa? Então plasma seminal é a secreção das glândulas acessórias, então tem o pH mais alcalino, é a frutose, tem junto frutose, né? Para dar energia para esses espermatozoides junto com vitaminas, eletrólitos, também tem hormônios aqui, tem a questão de secreções de enzimas, enfim, prostaglandinas aqui juntos, tudo isso para favorecer tanto o trajeto dos espermatozoides para melhorar todo o ambiente até chegar na parte onde ele chegar no ambiente do trato genital feminino para ajudar também na fecundação, tá certo pessoal? E o semen é essas secreções das glândulas acessórias, ou seja, o plasma seminal junto com o esperma que são os espermatozoides de fato, tá certo? Então quando a gente fala de semen, tá? É o plasma seminal mais o esperma e só o plasma seminal são só as secreções das glândulas acessórias, não esquecer isso, tá ok? Então pessoal, nessa imagem a gente vê uma representação extremática das glândulas reprodutivas acessórias, né? Então a comparação entre as espécies domésticas com uma vista dorsal das glândulas no trato reprodutor masculino. Então a gente vê aqui na A a de um garanhão, né? De um equino, A na B a do touro representando os ruminantes, A do C a do varrão que é o reprodutor suíno e a de um cão representando os pés, né? Mas aí depois eu vou falar uma particularidade dos pés. Então quando a gente fala aqui das primeiras A e B equinos e ruminantes, né? Representado pela do garanhão e a do touro, a gente percebe que tem todas as glândulas acessórias. Então tem a próstata, tem a bulbo letral, tem as vesiculares e tem as ampulares, né? A ampula do duplo deferente. Tá ok? Já na do suíno ela não tem a ampula do duplo deferente. Tá certo, pessoal? E quando a gente fala do cão, ele é, o cão ele só tem a próstata e ela é bem proeminente. Olha o tamanzão dela aí. Então por ela ser mais proeminente, ela circunda toda a ureta pélvica e geralmente é quando ocorre o crescimento da próstata e isso mais em animais mais senis, por exemplo, ou algum distúrbio na próstata, alguma neoplasia, isso pode causar obstrução do fluxo urinário pela uretra. Então a gente observa que isso é até um padrão em cão mais velho. Por isso que eu falei anteriormente que às vezes é importante fazer a castração pra evitar isso. E lembrar de que castração vai tirar os testículos que é a gônada masculina que mais produz a testosterona e como as glândulas acessórias são hormônio-dependente isso diminui também o favorecimento de crescimento dessa glândula acessória. E aí aqui como eu falei de representação dos pets falar dos gatos os gatos eles só tem a próstata e a buproletral e não tem ampola nem glândulas vesiculares. Tá certo? E falando agora do pênis pessoal o órgão copulador masculino ou seja o órgão por qual o macho ele vai fazer a cópula e também ele vai urinar através da uretra peniana tá certo pessoal então o pênis ele se divide em três regiões a raiz o corpo e a glândula então a raiz é mais a base do pênis que ela fica fixa no órgão no arco isquiático e o corpo é a parte maior do pênis é o prolongamento maior já a glândula é a extremidade distal ou seja a cabeça do pênis onde se localiza o ócio uretral externo tá certo pessoal é por onde vai sair a urina e também vai sair o sêmen vai sair ali os espermatozoides enfim o pênis dos animais domésticos ele pode ser classificado em dois tipos de acordo com o tipo de tecido que predomina na sua constituição o corpo cavernoso e o corpo esponjoso então nessa representação aqui nessa imagem primeiro a gente vê um pênis de um equíntimo né e aí é o pênis chamado de músculo cavernoso então nos equínios nos cães nos gatos nos primatas é esse tipo de pênis tá certo pessoal no pênis do tipo músculo cavernoso existe o tecido cavernoso que é também conhecido como tecido erétil então é onde vai ter uma coleção de sinusoides sanguíneos onde você está vendo aqui nessa imagem você está vendo esses vários vasos sanguíneos separados por folhas de resíduo conjuntivo e aí tanto nos carnívoros e no equíno eles possuem esse tipo de pênis e isso facilita na hora da ereção esse encharcamento de sangue essa irrigação toda de sangue nesse local para que ocorra a ereção tá ok agora tem a particularidade dos cães e dos gatos que eles possuem ainda o osso peniano que aí mantém o pênis firme mesmo quando o tecido não está erético tá certo e aí na cópula dele é importante também quando a gente vai ver mais pra frente sobre a cópula desses animais mas aqui no caso do pênis do equídeo então ele é mais ele é totalmente músculo cavernoso ele precisa desse irrigamento todo de sangue para ele poder ficar ereto já o pênis fibroelástico é encontrado nos suínos e nos ruminantes ele também é chamado de flexura seguimóide como você vê aqui na representação esquemática esse é parecido com o S também chamado de S peniano e aí a gente vê nessa imagem de uma estrutura anatômica de um pênis de um bovino como é que ele fica esse formato de S é chamado de flexura seguimóide então os pênis fibroelásticos eles não aumentam de tamanho nem de diâmetro ele é sempre desse mesmo tamanho e desse mesmo diâmetro tá certo pessoal nesse tipo de pênis há predominância do tipo de corpo esponjoso então ele possui uma maior quantidade de tecido conjuntivo fibroso tá nesse tipo de pênis ele possui no seu corpo uma flexura né como a gente já falou da seguimóide e ela se desfaz durante a ereção então você vê que também tem aqui ó essas duas tirinhas aqui são músculos retratores do pênis que ele vai segurar o pênis ele vai ficar puxado tá ele vai ficar ali contraído e quando o animal tem que fazer ereção ele relaxa pra que o pênis ele consiga sair da cavidade prepucial né da baioma prepucial e conseguir adentrar na vagina da da fêmea entendeu então ele não aumenta de tamanho durante o ato mas ele consegue sair e aí isso seria a ereção desses animais então esse é o tipo de pênis encontrado em ruminantes e suenos e aqui tem uma representação esquemática da diferença das glândulas dos animais domésticos então a gente vê aqui ó do touro então ela pode ser totalmente retilínea como também pode ter um pouco espiralada tá certo pessoal lembrando que é um pênis fibroelástico então ele vai sempre se manter mais ereto mais duro na verdade mais rígido tá o carneiro ele tem essa projeção maior que a gente chama aqui de processo uretral externo isso aqui é importante porque as cervix das ovelhas elas são tortuosas elas não são uniformes e aí ele precisa ejacular o quanto mais dentro do canal uterino ali da região da cervix na verdade do canal cervical e ele precisa também adentrar dessa forma então por isso que esse processo uretral ele é maior mais comprido tá certo nos ovinos no cachaça então é esse formato de fuso de parafuso como a gente fala até quando o cachaço ele tem essa glande meio que rosqueável na vagina da porca tá certo e no garanhão é essa glande maior devido ao pênis dele ser músculo cavernoso então pessoal no pênis dos cães existem algumas particularidades como a gente já falou o osso peniano que ajuda a manter ele ereto mais rígido tem o bulbo do pênis bulbo da glande tá certo que é essas estruturas que vão se dilatar para ajudar no momento do coito ali após o coito para que tenha uma a questão dos espermatozoides que eles adentrem corretamente no trato reprodutor feminino então isso aqui são as estruturas particulares do cão e como é que começa o ato da cópula canina então o ato sexual ele vai iniciar com o pênis ainda flácido tá certo mas isso é permitido devido ao osso peniano que existe no pênis do cão e aí com isso ele consegue fazer essa penetração e só após que ele penetrou pessoal com os movimentos de flexão do coito e tudo que ele vai ficar ereto tá certo e aí ele vai ficar mais rígido consequentemente vai ter o aumento de irrigação dessa estrutura chamada do bulbo do pênis como a gente viu aqui e isso aqui vai fazer com que ele fique ali conectado junto com o trato reprodutor da fêmea tá certo então ele vai se encher de sangue vai se encher juntamente com a região né que ele já tá ali ele vai ficar vai fazer esse movimento de rotação tá ele já vai estar ali já pulando na fêmea e aí nesse período que ele tá ali ele fica um período preso né e aí é o estágio do coito que já tá terminando ali tá ejaculando e por que que acontece isso? isso é fisiológico é para manutenção da 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 ejaculação que ela fique realmente que ela consiga adentrar o máximo possível consiga recuperar o máximo possível de espermatozoides ali por que? o cão ele ejacula botejando e como forma de proteger tá certo isso ocorre para não ter perca de sêmio e aí a cópula dos cães vai ocorrer dessa maneira para ter uma segurança maior em fecundar a fêmea e quando vemos um casal de gatos cruzando né a gente vê aquela gritaria e tudo será que isso é fisiológico isso é normal? sim pessoal isso é normal porque isso faz parte do ato sexual dos felinos principalmente os gatos para que ocorra a fecundação correta porque ocorra a ovulação a indução da ovulação da gata então quando o macho ele começa a cruzar com a fêmea ele começa a morder ela para estimular essa secreção neuroendócrina dos ovos vai ter ali o aumento da secreção de LH isso vai fazer a ovulação da gata tá certo pessoal e aí eles vão ficar cruzando ali além disso tem essas espículas no pênis do cão e do gato que isso faz com que aumente mais a ovulação é uma dor que vai agir aumentando a ovulação das gatas tá certo então não é para machucá-la nem fazer sangrá-la isso é mito tá certo pessoal mas é para essa estimulação neuroendócrina desencadear uma descarga importante desse hormônio para reprodução que é o hormônio no teizante ou LH tá certo então desde que liberado em uma concentração adequada ele vai agir por cerca de 24 a 36 horas após uma cópula efetiva e aí com a penetração completa que vai ter traduzida por aquele acasalamento dos gatos que a gente já conhece aquele acasalamento selvagem com gritos com briga bater bufalos não se lamber da fêmea após cópula enfim tudo isso aqui é o fisiológico na cruza deles relacionado ao trato reprodutivo do macho e também para que ocorra essa estimulação fisiológica hormonal importante para a fertilização dela tá certo então para que se tenha essa liberação adequada de LH os gatos eles também vão estar sempre cruzando fazendo várias cópulas em curtos intervalos de tempo então quando ela está no cio você vê ela cruzando várias vezes tá certo até realmente passar o período que ela estava ali no estro e ela ser fecundada e o prepúcio pessoal é essa prega cutânea que tem como função recobrir a glande do pênis né para proteger a glande do pênis tá certo pessoal então é uma droga invaginada de pele que vai secundar essa extremidade livre do pênis onde está ali a glande a parte magistral e a gente lembra que os equídeos eles tem um prepúcio duplo tá então tem que ter muito cuidado com esse prepúcio porque ele pode ter inflamações então inflamação além da glande é chamada de balanite né inflamação do prepúcio postite e a inflamação do prepúcio e da glande é chamada de balanopostite por isso que assim tudo tem sua função tudo é importante a gente entender porque que está ali o que que ocorre com a funcionalidade e o que pode ocorrer se ela não tiver fisiológica né se tiver algum problema se tiver alguma inflamação ou seja alguma alguma doença bom pessoal essa foi a nossa aula sobre fisiologia da reprodução do macho espero que vocês tenham atendido tá qualquer dúvida podem falar comigo e continuem assistindo as aulas e continuem também estudando pela literatura recomendada encontro vocês em outro assunto até a próxima aula pessoal tchau Legenda Adriana Zanotto